Bom dia para você que acompanha as redes sociais aqui da TVNBR e da Voz do Brasil. Começa daqui a pouco em São Paulo a 21ª edição da Feicon, que é o Salão Internacional da Construção, considerado um dos maiores eventos do setor aqui na América Latina. As marcas se encontram com distribuidores, revendedores e geram negócios e apresentam também novidades. Só para você ter uma ideia, esse ano está prevista a apresentação de 2 mil novos produtos. Estão representados aqui 25 países e 2 mil marcas nacionais e internacionais. Às 10 horas, a presidenta Dilma Rousseff deve participar da cerimônia de inauguração aqui da Feicon. Antes dessa cerimônia, ela vai passear aqui pelos corredores da feira, que ainda não abriu público, mas a gente já mostra para vocês que tem produtos para banheiro, tem produtos para casa, tem produtos de hidromassagem, produtos de segurança, de telefonia, enfim, tudo o que é importante para o setor da construção. Inclusive, esse Salão Internacional da Construção, que já está aí na 21ª edição, começa hoje, vai até sábado, dia 14, aqui no pavilhão de exposições do ENB. Mais informações aqui no Facebook da TVNBR, da Voz do Brasil e também no Twitter. Até mais!